Boa noite, eu sou o jornalista Frederico Villar, apresentador convidado do debate TVE desta noite. No programa de hoje vamos falar de educação. Um estudo do Instituto de Estatística da Unesco mostrou que 36% das crianças latino-americanas do ensino fundamental não estão atingindo as habilidades mínimas de leitura. Na compreensão da matemática, este índice sobe para 52%. Quais as causas de tão baixos índices de compreensão? Assunto para os nossos convidados de hoje. O professor da Faculdade de Educação da URGS, Fernando Becker, e a professora de Literatura da Uniriter, Neiva Maria de Tebalde Gomes. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-51-6352. Vamos começar agora, então. Começo com a professora Neiva, que está à minha esquerda. Uma boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, eu agradeço. E quero já te remeter à pergunta de onde vem a raiz disso e o quanto isso é preocupante. Isso é muito preocupante e eu acho que é consequência de múltiplos fatores. Nós não temos um único fator, temos múltiplos. Em primeiro lugar, que escola nós temos? Quem são os professores que formam os professores para atuar lá na educação básica? São professores que conhecem a realidade, são professores que têm essa experiência ou são professores que fizeram carreira fazendo mestrado, doutorado e foram dar aula na graduação preparando professores para uma realidade que eles não conhecem? Uma outra questão, poderíamos dizer assim, qual é a situação atual do professor? O professor que, no nosso caso aqui, muito próximo, que tem o filho com bastante necessidade em casa, consegue dar uma boa aula, uma aula muito tranquila. As nossas salas de aula, a infraestrutura, elas têm as condições mínimas para acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico, social ou temos uma escola ainda naqueles moldes de muitos anos. Então, acho que isso é um conjunto de fatores. Vamos falar bastante sobre isso hoje. E agora, o professor Fernando Becker, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Professor, na tua opinião, que trabalha especificamente na área de educação, onde está a raiz desse problema? Eu acho que há um desencontro, como a professora colocou muito bem, um desencontro entre a realidade das escolas e o ensino. Eu vejo que ainda nós praticamos, por um lado, um ensino muito academicista, que se dá aula, mas não se sabe para quem se dá aula. Se dá aula para um aluno fictício, um aluno do imaginário do professor, que, quando ele aplica o seu imaginário, esse imaginário, se alimenta do seu passado, que pouco ou nada tem a ver com essa realidade que ele está enfrentando. Sobretudo, quando se trata de realidade de periferia, que aglutina a grande e maior parte dos alunos de escola pública. E, por outro lado, um ensino que é pouco ativo, envolve muito pouco a atividade do aluno. É um ensino que não desafia o aluno. O aluno não quer simplesmente ir para a aula, ouvir lições, ou ainda, como tem acontecido mais recentemente, ser tratado como criança incapaz de enfrentar certos problemas e de pensar em uma dimensão mais complexa. Então, se pratica o ensino espontaneísta, como se o aluno fosse simplesmente alguém que já tem capacidades, qualidades, e simplesmente o professor tem que produzir algumas organizações para ele fazer sozinho, sem orientação. Então, é um desencontro muito grande e aquela velha didática que fazia, pegava um conteúdo, Esmil sabe esse conteúdo, numa sequência, ela foi abandonada. E não aparece uma outra didática minimamente competente, alinhada, digamos assim, com as grandes pesquisas psicológicas, especialmente as que o século XX nos relegou, e com isso, o aluno, há um desencontro fundamental entre o ensino e a aprendizagem, uma desconexão entre o ensino e a aprendizagem. É interessante falar isso, e ainda mais, porque termos mostram que seria esse, de fato, o novo analfabetismo, na opinião da senhora, profissionalmente? Sim, o analfabetismo atual, na verdade, ele consiste, está naquela situação em que o aluno não consegue extrair informações básicas de um texto simples. Na verdade, ele faz uma, ele até faz uma leitura, mas não consegue construir sentidos a partir daquilo que ele está lendo. E isso é um problema muito sério, porque se ele tem problema na leitura, ele vai ter problema na escrita também. Então, lá na escola, eu acho que está faltando, na verdade, primeiro, uma revisão de conteúdos. Eu vejo crianças, por exemplo, de professores, de crianças de terceiro, quarto ano, trabalhando com questões, digamos, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que para criança naquela idade não faz sentido nenhum. Então, assim, o que o professor precisa focar? Precisa focar, justamente, a leitura e a escrita. Mas uma leitura que leve o aluno a refletir sobre o linguístico. Porque, por teorias, talvez, mal assimiladas, entrou uma concepção de leitura que tudo deve ser considerado. Então, a aula de leitura virou o que tu achas. Na verdade, a leitura de um texto não é o que tu achas. A leitura de um texto é o resgate dos sentidos que estão materializados pelo linguístico. Então, numa primeira etapa, necessariamente é isso. Numa segunda etapa, obviamente, que o aluno pode fazer interpretações a partir da sua vivência, das suas experiências, do seu contexto social e estabelecer relações extralinguísticas. Mas na escola está faltando, assim, a volta ao linguístico, ou seja, a compreensão linguística do texto. E isso não se faz entregando para o aluno uma folhinha com texto e dez questões, quinze questões para ele responder. Porque, na verdade, as questões, normalmente, também, esse tipo de questão não foca muito o linguístico. O aluno vai, ele lê o texto onde ele encontra a palavra que está lá no enunciado. Copia um trecho do texto. Isso não é leitura. Então, acho que professores que preparam professores para atuar na educação básica têm que, na verdade, voltar a refletir sobre isso. O que é ler? E dentro dessa perspectiva, falando com o professor Fernando também aqui, alunos que saem dessa forma e que vão conseguir, de repente, ingressar numa vida acadêmica, na universidade, quando chegam em um período de mestrado, doutorado, eles ainda apresentam essas dificuldades? Vocês conseguem perceber isso também? Nossa, nem me falam. Ler um projeto, um pré-projeto, pior ainda, um projeto de mestrado, doutorado, tem sido um drama. Porque, claro, não dá para generalizar, tem gente que escreve muito bem. Estou lendo, atualmente, um projeto de mestrado que é praticamente impecável, que é um desafogo, assim, mas a maior parte é um drama ler aquilo. Não há frase que se concatena com frase. A frase seguinte não tem nada a ver com o anterior. O parágrafo seguinte tem nada a ver com o anterior. É, assim, uma receita para enlouquecer quem lê. E vocês dois dão aulas para mestrado, doutorado. O quanto isso complica nos pesquisadores que estamos formando ou nas pessoas que vão ser os futuros professores, assim, né? Sim, eu acho que a complicação é muito grande. Primeiro, no texto, o mestrando precisa escrever uma dissertação. E se ele não tem coerência na escrita, o trabalho é muito complicado. O texto pode ser muito complicado. No Unirriter, em vista das dificuldades que eram percebidas nos ingressantes, criamos um seminário de escrita acadêmica. Nesse seminário, a gente precisa trabalhar com eles, desde a elaboração do resumo, a articulação entre um parágrafo e outro, ou seja, toda a coerência do texto. Mas a gente poderia perguntar, por que eles chegam assim? Eu costumo brincar e dizer, se aprende a caminhar, caminhando, e se aprende a escrever, escrevendo. Assim como se aprende a ler, lendo. E falta muito exercício. Então, lá na educação básica, eles escrevem muito pouco. Eu orientei por um longo período o estágio dos alunos do curso de letras. E, na maior parte das vezes, quando os alunos iam para a escola, para fazer as primeiras observações, para depois fazer a sua prática de ensino, uma das coisas que eu sempre pedia para observarem, com que frequência os alunos escreveu. E a maior parte das respostas, assim, a cada prova, a cada dois meses, a cada bimestre, o professor pede uma redação para o aluno. Quer dizer, não se aprende a escrever assim. E não se aprende a escrever também se não se tem uma orientação, que aí é um outro problema sério. Para sobreviver, o professor precisa pegar muitas aulas e ele não tem tempo para ler o texto do aluno e ver de que elementos gramaticais esse texto está precisando. Então, não são as regras de gramática, dez regras de crase pela crase. Não, eu preciso ver o que o texto do aluno está me sugerindo. O que falta? Falta articulação, então é com isso que eu vou trabalhar. Posso trabalhar, por exemplo, as conjunções nesse sentido. No mestrado, às vezes, eu brinco e digo para eles, para usar dessa forma, assim sendo, desse modo, que são os elementos que mais aparecem. Mas qual é a forma? Qual é o modo? Assim sendo. Assim o quê? Sendo o quê? Então, na verdade, os articuladores acabam sendo uma espécie de coringa que entram para... E os alunos percebem isso? Eles percebem essa deficiência que eles têm, ou essa falta de proficiência? Alguns se dão conta. Quando a gente devolve um projeto de mestrado, doutorado, completamente cheio de correções, aí dizem, mas eu não sabia que eu escrevia assim, pensei que eu escrevia bem. Ninguém nunca me corrigiu. É o que a professora está dizendo. Ninguém nunca me corrigiu. Agora, tem outros que simplesmente ficam ofendidos com as correções e não admitem, né? E que gera conflito, né? Imagina orientar uma pessoa que entra numa contestação dessas, né? Aí é extremamente difícil, né? Praticamente cria um problema insolúvel, né? Na relação orientador-orientando. Agora, esta capacidade de... Veja bem, se a gente voltar um pouquinho no desenvolvimento cognitivo do sujeito humano, para pegar um filão mais geral. A criança pequena, lá dos primeiros anos, ela age, ela não simboliza. Tudo, todo o significado dela é ali nos objetos imediatos. Quando aparece a capacidade simbólica, por volta de um ano e meio a dois anos, daí ela começa a imitar e brincar. Brincar e imitar. Eu costumo dizer que ela brinca de imitar e imita de brincar, porque chega um ponto assim que a gente não sabe mais se ela está brincando ou está imitando, né? Então, esta capacidade, aquilo que ela fazia só materialmente, passa a traduzir simbolicamente. E isso já é uma passagem altissimamente complexa. Agora, imagina traduzir isso numa leitura. É mais complexo ainda. E ainda, só para fechar, e agora ainda, traduzindo isso na escrita, uma informação das neurociências é que a fala é de grande complexidade, maior do que o fazer material. E a escrita é muito mais complexa ainda, sob o ponto de vista da organização cerebral, do que a fala. Bom, dentro disso, é que eu queria entrar nesse outro dado, que mostra que isso afeta também a compreensão na matemática. 52% não consegue compreender a matemática. Seria a matemática em si o problema, ou seria o mesmo problema que a gente já vem falando aqui desde o início? Eu acho que o maior problema ali é a leitura mesmo. Porque eu percebo, por exemplo, que aluno muitas vezes não sabe ler o enunciado de uma questão. Então, isso é o problema da leitura, em primeiro lugar. E eu vejo assim, eu acho que a matemática, quando bem ensinada, evidentemente, ela desenvolve, ela precisa desenvolver um raciocínio lógico. Mas a leitura, a reflexão sobre o linguístico, sobre o texto, também contribui para desenvolver esse raciocínio lógico. E é isso que eu sinto na minha área e que eu sinto falta. Quer dizer, falta voltar sobre o texto, refletir sobre o texto. E para o professor da educação básica, nós temos orientações, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que não são evidentemente perfeitos. Mas tem algumas orientações que são muito boas. Porque uma das, por exemplo, das orientações, é o eixo da reflexão. O eixo da reflexão é justamente isso. Fazer o aluno refletir sobre aquele determinado conteúdo, aquele texto. Legal. Vamos a um rápido intervalo e nós já voltamos com o debate TVE. Muito bom. Sim. Didática mais ativa. Sim. Sou o jornalista Frederico Villar, apresentador convidado do debate TVE desta noite. O novo analfabetismo. As dificuldades de compreensão mínima de texto são notadas somente no ensino básico ou pode ser notado em universitários. Assunto para os nossos convidados de hoje, o professor da Faculdade de Educação da URGS, Fernando Becker, e a professora de Literatura da Uniriter, Neiva Maria Tebaldi Gomes. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516-352. Fazendo uma correção, a professora Neiva é professora de linguística. Seria isso, né, professora? Vamos falar um pouquinho. Já debatemos um pouco no bloco anterior a respeito dessa questão no ensino superior, né, e falamos que isso afeta também mestrandos, doutorandos, pessoas que estão já partindo para um nível de pesquisa, né. E essa raiz, a gente falava ali, tem vários motivos que chega a causar, mas como isso compromete o aluno já desde criança até o momento em que chega no mercado de trabalho, professor? Eu acho que a habilidade de leitura e de escrita, ela abre portas. A falta dessa habilidade fecha portas. E isso, na nossa realidade brasileira, na grande maioria das crianças, essa habilidade só pode ser desenvolvida na escola, porque em casa praticamente não existem as condições para fazer isso. E, claro, o professor que enfrenta essa situação vai sentir na pele a enorme dificuldade, porque ele tem que praticamente começar abaixo de zero. Não é nem no zero, é abaixo de zero. É recuperar todo um processo que vem lá de um ano e meio a dois anos de idade e que a gente sabe que esse período ali, dois anos aproximadamente, aos seis, sobretudo até aos quatro anos e meio e em média, mas se prolongando até por volta dos sete anos também, em média, é vital para o que vem depois. Então, é saber onde é que essa criança viveu. O que ela fez na sua vida? Como é que ela foi considerada? Como é que ela foi aceita por um meio? Primeiro lugar, o meio familiar. Como é que ela era tratada nesse meio? E como é que ela podia se expressar nesse meio? Tudo isso diz respeito a essa capacidade de expressão. Como é que o meio familiar, por exemplo, valoriza a escrita e a leitura? Nós sabemos que grande parte dos lares não dão a mínima para isso. Então, de onde é que essa criança vai tirar isso? E isso não se tira dando lições. Ah, você tem que ler, você tem que escrever. Isso não resolve nada. Serve para oprimir mais ainda, mas não para resolver. Quer dizer, é todo um longo processo que se faz ali no sentido de sentir. Sentir, sentir, isso é fundamental, sentir como positivo que eu, lendo e escrevendo, eu crio uma outra realidade, um outro mundo que abre oportunidades de tudo quanto é tipo. Se não se faz isso, se não houve essa história na criança, a escola, para começar, não está preparada para isso. E isso, de certa forma, professora Neve, é uma espécie de um círculo vicioso, assim, vamos dizer, porque as crianças não veem modelos que elas devem seguir ou... Seria alguma coisa nesse sentido? Você observa isso? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que essa ideia de círculo vicioso, ela está, por exemplo, o aluno já sai do ensino básico com deficiências. É o aluno que chega lá, eu estou falando pelos cursos, por exemplo, de licenciatura. Estamos falando de formação de professores. Então, é um aluno que já chega com dificuldade. Ele tem quatro anos, dependendo do curso, no máximo cinco, para recuperar tudo aquilo que ele não conseguiu desenvolver durante o ensino básico. E, além disso, tem todo, evidentemente, o currículo que ele tem que dar conta do ensino de graduação. Então, ele já se forma com deficiência e ele vai atuar lá na educação básica. Ele já chega um professor que não está preparado ainda. Tem uma questão que eu gosto de destacar também, que, na verdade, se aprende muito na prática. Então, eu acho que, por exemplo, os nossos cursos de graduação deveriam colocar muito mais o aluno durante o curso em contato com a realidade. Então, se aprende com essa prática e eu acho que isso é um dos problemas dos nossos cursos. E uma outra questão que eu sempre gosto de colocar também é que o professor que atua na escola durante, digamos, 20 anos, 25, às vezes 30, nesse percurso ele constrói muito conhecimento através da prática. E aonde se vê isso valorizado? Isso não está valorizado em parte nenhuma. Então, eu acho assim que lá nos cursos de formação de professores, nós deveríamos ter um percentual, pelo menos mínimo, de professores que, na verdade, tivesse toda essa, digamos, caminhada para preparar o aluno para aquela, para aquele nível de ensino. E talvez, assim, pensar numa forma de socializar, de divulgar esses conhecimentos que o professor constrói. Quando ele construiu, digamos assim, uma quantidade grande de conhecimentos, se tornou um excelente professor, ele se aposenta. Então, tudo aquilo que ele construiu se perde. Então, eu acho que, ao invés de valorizar tanto a pesquisa, num sentido, assim, muito utópico, às vezes, lá nos cursos de pós-graduação, talvez se devesse pensar, assim, em como aproveitar esse conhecimento que se constrói pela prática e como isso poderia ser um subsídio para a formação de professores. E formação de professores aqui, uma outra questão que talvez precisa ser colocada, terminou o curso, o professor não está pronto ainda. Ele tem que estar em constante atualização. Então, os cursos de atualização de professores deveriam ser realmente levados a sério. e talvez aproveitar boa parte desse conhecimento que o próprio professor constrói com a sua prática. Bom, legal. Debatendo aqui sobre um tema, eu estou olhando até uma informação e há um dado importante que fala que uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que o Brasil ficou em primeiro lugar em relação ao número proporcional de alunos na escola e ao PIB destinado à educação. Só que também é um dos países que tem a pior qualidade de ensino. Ou seja, um problema anterior era que os alunos não conseguiam ter acesso a essa escola. Hoje se tem acesso, mas se tem acesso e a qualidade de ensino... Não, é o contrário. Ela caiu, né? E eu acho que atualmente há um... Sei lá, posso estar errado, né? Mas a impressão que eu tenho é que há uma queda na qualidade do ensino. É claro que houve tudo ali com as reformas da década de 70, de inclusão, 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 né? E a escola que era pequena, era um sistema modesto quanto ao tamanho, ela tinha mais qualidade, pelo menos naquele sentido tradicional da qualidade, né? A escola de hoje, eu acho que perdeu muito isso e não recuperou as outras coisas, né? Então, realmente há uma... A escola não faz jus ao crescimento, quer dizer, inclui o aluno, mas o que ele vai fazer lá? Eu acho, eu volto àquela ideia que eu expus antes a um descompasso profundo entre o ensino que nós praticamos e a realidade do aluno, né? Que é uma realidade extremamente complexa, né? E, por exemplo, toda essa grande quantidade de crianças que adentram a escola sem a mínima condição de entender o que a escola fala, né? De entender isso. E, para entender isso, vai ter que entender como lendo, não só ouvindo, lendo, escrevendo e mais, o assunto que tu puxaste antes, quantificando isso. Porque o pensamento da criança dos dois aos sete anos, em média, é altamente qualitativo. Ele diria quase exclusivamente qualitativo. Na melhor das hipóteses, uma criança chega à noção de número ali pelos cinco anos de idade. Ao contrário do que se pensa quando a criança começa a repetir números, acha que já tem a noção de quantidade. Não tem. Essa noção de quantidade é tardia, acontece ali, na melhor das hipóteses, aos cinco anos, seis, sete, para muitas crianças bem depois disso, né? O que dificulta enormemente a escola trabalhar com matemática inicial. Além disso, tem outro problema que grande parte do ensino de matemática inicial, nas primeiras séries, feito por pedagogos, pedagogas, que frequentemente optam pela pedagogia porque não tem matemática. Se dão, aliás, se dão muito mal. Tem uma péssima imagem da matemática, né? E essas pessoas é que vão iniciar a criança na matemática. Então, toda essa evolução da inteligência no sentido do qualitativo, do totalmente qualitativo conhecimento e o pensamento, quando ele começa a se diferenciar em qualitativo, que vai dar na lógica, e quantitativo, que vai dar na matemática, né? Tem profissionais de baixa qualidade ali, trabalhando e introduzindo. Tem um país, eu acho que é Singapura, se não me engano, que coloca engenheiros para ensinar, introduzir a criança na matemática. Porque eles podem ter pouca didática, mas têm paixão pela matemática. Então, e conhecimento profundo da matemática. Então, dá outra ideia do que seja esse tipo de conhecimento. Então, assim como tem uma evolução muito grande na passagem da fala para a escrita, perdão, da fala para a leitura, da leitura para a escrita, há uma evolução cerebral muito grande do fazer para o compreender e do compreender diferenciando o qualitativo do quantitativo. E é isso que possibilita a aprendizagem da matemática. Que bacana. É uma discussão enorme, né? A gente poderia passar horas discutindo. E, de fato, o que eu imagino que agora as pessoas que estão nos acompanhando, especialmente os pais, né? Devem estar pensando, meu Deus, e agora? Para que rumo nós vamos? O que fazemos? E qual a solução para isso? Para onde passaria, na opinião da senhora, professora Neiva, a solução para esse problema? A gente sabe que é muito mais amplo. Sim. Mas como esse pai pode... Eu queria começar pelo pai. Como o pai pode começar gerando uma mudança, o pai, a mãe, enfim, a família que cria essa criança? Eu acho que, primeiro, acompanhando o trabalho escolar. Além disso, se aprende a gostar de ler, lendo e, na verdade, como decorrência, a criança nos primeiros anos, e eu digo primeiros anos mesmo, assim, quando criança e bebê ainda, na verdade, é através da contação de histórias. Então, os pais contam histórias que depois a criança vai querer, aos poucos, ler essas histórias. Então, tem um papel, eu acho que ali, fundamental. E acompanhar antes da criança entrar na escola, na verdade, assim, oferecer oportunidade, assim, de leitura, de muita leitura, de muita história, depois acompanhar o trabalho da escola. Porque, às vezes, os pais não tomam conhecimento, se tem uma tarefa, se não tem uma tarefa, como isso está sendo resolvido. Muitos pais vão à escola lá no final do ano, quando recebem lá um aviso de reprovação. Então, esse é também um problema. Mas, eu acho que tu dissesse, assim, por que soluções? Então, eu vejo, assim, em primeiro lugar, nós teríamos que repensar a escola, o espaço escolar. A escola teria que ser um lugar, ele não precisa ser luxuoso, mas ele precisa ser agradável. Entrar nas escolas públicas, atualmente, é, na maior parte delas, é deprimente. Então, como um ambiente deprimente pode estimular o aluno? Então, o ambiente já não estimula muito. Então, teríamos que pensar o ambiente. Teríamos que pensar uma revisão de conteúdos. Eu costumo dizer, quando se quer trabalhar um conteúdo, não tem mais conteúdo com o aluno, tem que pensar, assim, para que eu vou ensinar isso? O que é isso? Que sentido faz isso para a vida do aluno? Porque se o aluno não percebe a importância daquilo, o sentido que aquilo tem para a sua vida, ele não vai ter motivação para isso. Então, teríamos que repensar, na verdade, os conteúdos. Falo pela minha área, a língua portuguesa. Como o professor não sabe bem como trabalhar a leitura, não sabe bem como trabalhar a escrita, ou acha que não tem tempo de corrigir depois que o aluno escreve, ele acaba dando regrinhas de gramática. As regrinhas são decoradas, no máximo, para a prova, depois são esquecidas. Então, ele aprende de cor as regras da crase. E ele não se dá conta, o professor, às vezes, nem mostra que, na verdade, o que é a crase. A crase, na verdade, não é o acento, é o fenômeno. É o fenômeno que junta dois as. Então, isso o aluno não percebe, ele sabe de cor. Ah, antes de masculino, não posso usar a crase. Sim, mas por que não pode usar? Então, na verdade, assim, meu filho dizia assim, eu tenho que entender a lógica do conteúdo para poder aprender. senão eu não aprendo se eu não descubro a lógica. Então, eu acho que repensar os conteúdos, repensar os conteúdos dos currículos de formação de professores de graduação. Acho que nós teríamos, assim, repensar mesmo, assim. Em primeiro lugar, inserir, como eu disse antes, mais o aluno, tá? Na situação, na realidade da escola, mais cedo, porque se ele vai dar dez aulas ou quinze aulas, ele não tem noção da escola, ele vai ficar duas semanas, três semanas ali. Ele teria que frequentar mais o ambiente no qual depois ele vai, possivelmente, atuar. E fora isso, eu acho que temos um outro problema. Então, já que estamos falando, por exemplo, assim, a graduação e o ensino básico, mas temos um problema lá também no pós-graduação, nos mestrados e doutorados, que formam professores para atuar na graduação. Eu acho que ali a preocupação poderia também ser maior em relação ao ensino. Normalmente, o ensino fica em segundo plano, tá? Porque o charme da pesquisa não é o ensino. É, são vários temas. E aí, dentro de tudo que a professora disse, a gente fala mais investimento na educação, mudanças, estrutura, melhores salários para os professores, uma série de outras coisas que a gente poderia debater aqui, né? Mas, passando pela tua opinião, dentro do que é possível ser feito e dentro da realidade que a gente tem hoje. O que... Por onde passa a solução? Eu acho que se pode fazer muita coisa. E a ideia central disso, ao meu ver, é tornar a escola, como disse a... Neiva. Neiva. Tornar a escola um lugar mais interessante. Lugar mais interessante é onde a pessoa vai para fazer alguma coisa. Não protege só. Ou seja, uma pedagogia mais ativa. Quer dizer, e que envolve o aluno. Essa pedagogia foi frequentemente interpretada como o professor não precisa trabalhar. Não, ao contrário. Numa pedagogia ativa, o professor mergulha totalmente no processo. Ele, para começar, está atento a tudo, está se informando de tudo, está vendo como é que os alunos diferentes vão desenvolvendo atividades, que dificuldade eles enfrentam. Então, o professor tem que estar com todas as antenas ligadas para saber como é que está o processo. Participar dele, intervir, ajudar. Quer dizer, há muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma. Mas, olhando o panorama nacional, dá um desânimo, porque eu vejo planos de educação que são altamente burocráticos, têm pouco a ver com a realidade, é mais para os governantes poder dizer, olha aqui as estatísticas, o que dizem, mas não se vê realmente um projeto nacional que aglutime escolas, professores, todos os que trabalham em educação, não se vê isso. Há um vazio nisso. Ao contrário de outros países que investiram profundamente nisso, o Brasil sempre deu para trás e sempre burocratizou e politizou partidariamente a educação, o que é um desastre. Não há como se avançar desse modo. Então, esse me parece que é a grande dificuldade e, nesse sentido, nós criticamos muito o trabalho dos professores e temos razões para isso, mas o professor, nesse meio ali, vira uma vítima, tanto quanto, digamos, um algoz. Ele é mais vítima do que algoz, porque, num sistema desse, como a professora lembrou, de escolas públicas quebradas, sem telhado, com goteira, com móveis desconfortáveis, quer dizer, a educação não é, na elite política brasileira, não é prioridade. Vamos, vamos. Voltar a falar sobre isso, mas agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Debate TVE. A grande quantidade de informações a que estamos submetidos não representa uma boa compreensão. O analfabetismo funcional é o assunto do programa desta noite. Eu sou o jornalista Frederico Villar, apresentador convidado do Debate TVE desta noite. Participam comigo aqui o professor da Faculdade de Educação da URGS, Fernando Becker, e a professora de Linguística da UniHitter, Neiva Maria Tebaldi Gomes. Este programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516352. Voltamos, então, a esse debate e já aproveitando um tema que o professor Fernando trouxe, gostaria de ouvir a tua opinião também, professora Neiva, sobre a questão quem é a vítima da história. A gente sabe que os estudantes e as crianças que estão sendo formadas, adolescentes, acabam levando o problema para casa e para a vida, de maneira geral. Mas o professor chegou a citar os professores, de maneira geral, a classe, como vítima. A senhora encara assim também? Sim, sim, com certeza. E eu gostaria, como professora que fui durante muito tempo de escola pública também, eu gostaria de deixar aqui um destaque justamente para aquele professor que, na verdade, não é um número tão restrito assim, aqueles professores, que, apesar de todas as dificuldades, apesar de salário parcelado, apesar de todo problema de infraestrutura da escola, conseguem, ainda assim, fazer trabalhos que merecem todo o nosso reconhecimento. Eu tenho ouço seguido relatos de professores em função das minhas orientações e oficinas que eu promovo e fico, às vezes, impressionada com a quantidade de trabalhos, por exemplo, de projetos de leitura maravilhosos que os professores conseguem desenvolver, motivando não só os alunos, motivando as próprias famílias, porque eu acho que é assim que se divulga o prazer da leitura, motivando as famílias junto. Então, esse eu acho que é um destaque que eu gostaria de dar. E um outro, e eu também gostaria de dar um destaque para uma palavra que acho que o professor Becker utilizou, paixão. Acho que foi referido ali a paixão do engenheiro quando vai trabalhar com a matemática. Eu acho que paixão é fundamental para o ensino. Eu acho que não se entra em sala de aula sem paixão, porque como passar para motivar o aluno se não se tem paixão por aquilo que se ensina. Então, eu acho que, quer queira, quer não, eu acho que ser professor é vocação ainda. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas se não tem vocação, pelo menos assim, tem que se apaixonar por aquele objeto que se vai ensinar. Então, não pode ser assim um conteúdo porque eu tenho que dar conta do conteúdo. Não, eu tenho que gostar do que eu realmente vou trabalhar com o meu aluno. e pensando nisso, eu me lembro dos meus 46 anos de aula, de sala de aula, e das experiências que mais me marcaram durante essa trajetória toda, desde o período que eu peguei aquelas classes multisseriadas no interior, as experiências que me ficaram registradas e muito significativas foram as experiências com leitura e com escrita, especialmente com a escrita. Porque eu acho assim, que se o aluno aprende a gostar da escrita, ele paralelamente vai gostar da leitura, mesmo que ele não tenha um hábito muito formado ainda de leitura. Mas pela escrita, às vezes, ele chega à leitura. E outras vezes, pela leitura, ele chega a gostar da escrita. Mas as minhas experiências mais marcantes foram experiências relativas, relacionadas com a escrita. Bom, e dentro de toda essa questão, a paixão em absoluto eu acho que é algo importante. Hoje, trabalhando profissionalmente como coach, com coaching, e eu falo muito sobre paixão e dentro dessa visão toda, professor, você que tem anos e anos de experiência e a paixão é evidente, dá para ver isso no olhar e na fala, né? É muito legal a gente debater sobre isso. Mas algo que vai além, não só da paixão, encarando o professor assim como vítima, os estudantes que são formados e não conseguem trazer essa compreensão, essas pessoas, qual seria o resgate para elas? Bom, cheguei nessa situação, não consegui, eu entendo que eu não sou proficiente hoje, entrei na faculdade e eu gostaria de me melhorar, eu gostaria de ser diferente disso. Qual a solução para essa pessoa que já foi vítima também, tanto quanto os professores são, na opinião de vocês? é uma pergunta desafiadora. Acompanhei um pouco o serviço de apoio ao estudante da URCS através de uma orientanda Alessandra e deu para pegar um pouquinho essa dificuldade do estudante, de repente sai do ensino médio, entra na universidade, às vezes lá ele era o cara, chega aqui, é qualquer um, e daí ele tem que enfrentar toda uma situação de se fazer valer. Quer dizer, sob o ponto de vista individual, eu acho que o estudante tem que investir tudo o que pode, recolher todas as energias, se dedicar realmente àquilo que ele mais gosta, com todas as forças, para realmente marcar presença. Agora, sob o ponto de vista da instituição, a instituição tem que se dar conta de uma coisa que é absolutamente fundamental, ela está trabalhando com seres humanos, que são racionais e afetivos, afetivos e racionais. A própria neurociência hoje é muito clara em dizer que todos os processos cognitivos passam antes pelo afetivo, portanto, pelas emoções, pela paixão. Sem isso, não há conhecimento. O conhecimento é, digamos assim, é um ponto de chegada de todo um processo que é pautado, eu diria quase que é, é o horizonte, é o norte, é o significado. e é o significado que marca a leitura, que marca a escrita, que marca a matemática. Por que que certos alunos não precisam nem de normas disciplinares na escola, eles se ligam à matemática e vão, daqui a pouco já estão ensinando o professor, né? E outros não têm jeito, não têm jeito, não têm jeito, não têm jeito. Por quê? Porque o seu meio não dá valor, ele sabendo matemática ou não sabendo, dá no mesmo, né? Ele não ganha nada com isso, pelo menos na imaginação dele, ele não ganha nada. Então, essa, eu acho que a escola tem que mudar muito mais no sentido de criar um ambiente humano, profundamente humano, onde os alunos se relacionam todos com todos, onde há atividades que aglutinam, atividades que são feitas juntos, em grupos, né? E depois atividade com turmas inteiras, né? Conjuntas, né? Para que o aluno se sinta integrado. Se não há essa integração, a afetividade cria uma barreira ali que simplesmente não permite chegar ao conhecimento mais profundo. Bom, para que nós possamos encaminhar para o final, eu gostaria de saber de vocês que futuro nos espera, na opinião de vocês, sendo realistas e otimistas, talvez, que futuro nos espera, professora Neiva, na situação em que nos encontramos, caso grandes mudanças não sejam feitas? Em primeiro lugar, eu acho que não é uma questão que se resolve a um prazo muito curto, mas eu acho que quando as pessoas começam a pensar esse debate mesmo, eu acho que ele é na verdade um elemento positivo para dizer assim, bom, estamos pensando, não temos a solução, mas estamos começando a pensar. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que a sociedade tem que se dar conta e eu acredito que esse seja um processo que já está sendo desencadeado, mas ele não, na verdade, as soluções elas não vão acontecer a curto prazo, mas eu acredito assim que já o nível de ensino já decaiu tudo que tinha que decair, agora o processo só pode ser de melhor, mas é um processo lento com certeza. Mas para isso, então, voltando ao que eu disse antes, eu acho que nós temos que ter um diálogo muito mais efetivo entre os diferentes níveis de ensino, os administradores com os professores e evidentemente os níveis maiores, as instâncias políticas. E o professor Becker antes destacou uma coisa que eu concordo muito com isso, quer dizer, os programas da escola, os projetos da escola não podem mudar porque mudou o governo, porque mudou o partido político, eles têm que ser programas de educação e não programas políticos. Então, essa é uma questão que nós temos que, na verdade, talvez, assim, cobrar com mais insistência. Ainda não tenho filhos, mas os terei. O que eu posso esperar para os meus filhos? É claro que daquilo que for possível para que eu entregue perfeitamente, mas o que eu posso esperar para os meus filhos, professor? digamos, vamos pensar positivamente para os teus filhos, porque se a gente olhar como está a escola, não vejo no horizonte melhoras imediatas. Imediatas, não. quer dizer, não tem, não se vê isso, não tem possibilidades. Mas, pensando utopicamente, a educação, ela precisa ser um projeto nacional, em primeiro lugar. E isso não é. Apesar do plano nacional de educação, eu não vejo que está afetando os professores. Não. Os professores nem tomam conhecimento disso, nem sabem. Isso é de cúpula, de trabalho de burocrata, que não chega às bases. Então, eu não vejo modificação. A coisa hoje está muito na escola e no professor. Então, eu diria, da parte da escola, tu lembrasse bem, a gestão é uma questão fundamental na escola. ter um diretor, uma direção pedagógica que faz acontecer, que cria situações e atividades que mostram que a escola é e pode ser, não é, pode ser uma comunidade de pessoas que se entendem, que se relacionam, que se conflituam e que aprendem a resolver conflitos, o que não se faz frequentemente na escola, se faz de tudo para evitar conflito, como basta ter duas pessoas que aparecem conflitos. Como é que elas resolvem esses conflitos? Na escola não tem, é evitar o conflito, né? É aqueles procedimentos burocratizados para dizer não há problema aqui. Nós estamos livres disso. Na verdade, não é nada disso. onde há pessoas, há conflitos. E, então, a gestão escolar precisa se esmerar para fazer isso. E nós vemos frequentemente, aliás, na sua grande maioria, uma gestão escolar deficitária, burocratizada, que não consegue fazer nada. É uma espécie, como é que a gente poderia dizer, se um professor aparece entusiasmado com uma proposta nova, que quer implementar, ele vai encontrar na gestão o primeiro opositor. Então, como é que pode haver melhorias educacionais se a gestão desafina diretamente de entrada? de entrada. Então, é isso que a gente precisa ver. E isso nós podemos fazer. É claro que essa situação de uma educação que não é prioridade política, não é. Não adianta dizer que é porque não é, porque a gente vê na prática que não é. Então, que professor vira quase mendigo, tem que mendigar um salário? Não, não é possível isso. Não é possível. quer dizer, não há prioridade política, a educação não é prioridade política. Não é. Já não vamos ter mais tempo de entrar em muitos detalhes, mas a opinião da senhora, professora Neiva, onde encontramos um modelo que o Brasil poderia se espelhar? Existe um país assim, algo que o Brasil poderia se espelhar, na opinião da senhora? Olha, pelo que eu leio e ouço, a Finlândia, mas eu acho que nós não precisaríamos nos espelhar em outros países que são outras culturas, outras realidades. Eu acho que nós temos que pensar um projeto de educação para o nosso país, que é enorme e que é heterogêneo culturalmente. Quando o professor lembrava aquela questão, por exemplo, do ingresso em massa, com certeza, isso devia acontecer. As pessoas, as crianças têm que estar, os adolescentes têm que estar na escola. Mas, na verdade, agora, então, a nossa realidade é essa. A formação do professor, as estruturas escolares, não acompanharam essa, digamos assim, as necessidades dessa grande massa. Então, agora, nós temos que pensar nisso. Então, não adianta nos espelharmos em outros países que tinham outra realidade. Eu acho que nós temos que resolver a partir da nossa realidade. Bom, eu entendo perfeitamente o argumento da Neiva e o exemplo da Finlândia é um ótimo exemplo. Acontece que lá tem uma população pequena. Pequena. É um país pequeno, muito mais fácil de administrar, desenvolvido muito mais que nós aqui. Mas, tem certas coisas que a palavra espelhar, que tu disseste, eu acho boa. Espelhar-se nesses exemplos. Quer dizer, eles adotam uma pedagogia mais ativa, uma escola que não tem simplesmente aula como a nossa com esse negócio nesses 55 minutos tu tem que pensar matematicamente. Nos próximos tem que pensar linguisticamente. Naqueles outros tem que pensar geograficamente. E assim, feudos, desconectados. Então, a gente viu a grita quando se anunciaram essa reforma do ensino médio com disciplinas opcionais. Como? Como é que é possível isso? Quer dizer, quando é que o adolescente vai aprender a fazer a opção? Quando tiver 90 anos, né? Um pouquinho tarde. Então, eu espero que os teus filhos peguem essa escola assim, que ele vai lá com gosto, com paixão, com alegria e não queira sair correndo da escola, né? Uma escola que é ativa, que desafia, que realmente mostra significados, mostra para que que existe, né? Aí sim, aí nós podemos pensar num futuro mais promissor do que nós temos atualmente. Só para acrescentar uma coisinha quanto à crase, eu já vi que a maior parte dos meus orientandos resolveram o problema. Não usam. Não usam. Que ótimo. Esse é um debate para um próximo programa em absoluto. Torcemos e trabalhemos para que a educação cada dia fique melhor no nosso país. Agradecemos demais aos nossos convidados. A seguir tem o Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.